Hoje, que está conosco nesta noite, o preleito pastor, que ele junta, é isso? Vai administrar a palavra de Deus, ele foi nos apontado por uma indicação e hoje ele tem a responsabilidade de administrar a palavra de Deus. Diga pra pessoa do seu lado, tem comida forte pra gente hoje. Quem está preparado pra comer um maná do céu, levanta a mão e diga a glória pra Deus. Apontem as mãos ao altar, assim como nós queremos ouvir a sua voz. Queremos ser impactados com o poder da tua palavra. Fala aos nossos corações e confirma a tua vitória da nossa vida, da nossa história. Em nome de Jesus, a igreja diz, vem fora, meu Senhor. Meus irmãos, a minha salvação é com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Queremos, por bondade e misericórdia, é que estamos aqui na noite deste dia. E eu já me sinto lisonjeado pela confiabilidade que os irmãos tiveram pelo nosso ministério. E eu quero atributar a Deus esta oportunidade. Pois, sem a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui. E aprove a Deus nos trazer este lugar para adorarmos o nome dele. Você não veio aqui fazer outra coisa, irmão. A não ser adorar ao nome de Jesus. Você não veio para olhar o pregador. Você não veio para olhar o pastor. Você não veio porque não tinha nada para você fazer na sua casa. Não. Você veio aqui com uma finalidade. Qual? Adorar aquele que te deu vida. Aleluia. Aleluia. Quero louvar a Deus do marido do meu amigo, o pastor Tiago. Que ele nos indicou para o pastor. Cleisio. Deus abençoe, Deus abençoe, Cleisio. Sua família e este corpo de obreiros. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus que está comigo, minha noiva. Irmã Ariane. Que loucou agora há pouco aqui. Deus abençoe. Queridos, livro do profeta Isaías. Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra comigo no livro do profeta Isaías. Mais conhecido por nós, lemos a Bíblia como o Evangelho do Antigo Testamento. Aleluia. Isaías, capítulo 42, versículo de número 3. Aleluia. Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 3. Glória a Deus. Estaria atrás da minha noiva, meu amigo Robes. Deus abençoe a vida este jovem. Em nome de Jesus. Quantos acharam? Isaías, capítulo 42, versículo 3. Diz assim. A minha tradução diz assim. Não. Não esmagará a cana quebrada. Nem apagará o pavio que fomega. De verdade, promulgará o diretor. Não esmagará a cana trilhada. E não apagará o pavio que fomega. Glória a Deus. Leve alguém que está do seu lado, por favor, por gentileza. Peça licença para esta pessoa. Pegue na mão dela. Pegue na mão dele. E diga, Jesus te trouxe aqui esta noite. Para te dar uma oportunidade nova. Não diga como é verdade isso que Jesus te trouxe aqui esta noite. Para trazer esperança para dentro do teu coração. Quantos acreditam nisso aqui, por favor, irmãos? Aleluia. Dão brava de glória para Jesus. Sente-se, por favor, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É de conhecimento nosso que lemos a Bíblia. Compreendermos o livro deste profeta que ficou conhecido como profeta messiânico. Isaías, ele foi um profeta que tinha dois tipos de mensagens. Isaías, ele foi um profeta que, para a nossa época, ele ficou conhecido como profeta messiânico. Isaías, ele está incluso. Ele está dentro da galerinha dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Haja vista que a Bíblia, ela tem algumas divisões. Como, por exemplo, a Bíblia, ela se divide em Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A Bíblia, depois do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, ela também tem uma divisão e uma parte dela, que é conhecida como livros, aleluia, históricos. A Bíblia, também ela se divide em livros poéticos. Depois dos livros poéticos, ela também está dividida em profetas maiores e também profetas menores. Isaías está aqui na galerinha dos maiores profetas. Por quê? Não porque Isaías era maior do que qualquer outro profeta. Não. Isaías ficou conhecido como o maior profeta por causa das inúmeras revelações e profecias que ele liberara por intermédio da sua boca cerca do Messias. Então, logo nós entendemos que Isaías aqui, no capítulo de número 42, ele já está profetizando para uma nova Israel. Isaías aqui, ele já está profetizando para uma nova aliança. É bem verdade que nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Isaías também se divide em duas partes. A primeira parte que Isaías, ele é dividido, ela vem do capítulo de número 1 até o capítulo de número 39. Isaías, ele está profetizando para uma antiga Israel, para uma antiga aliança, para um povo obstinado de coração. Só que a Bíblia vem dizer também, que Isaías está profetizando, pois, dentro da Bíblia Sagrada, exatamente dentro do livro do profeta Isaías, você vai ver, se nós formos, aleluia, organizar Isaías e os seus capítulos, nós, nós com certeza não, começaríamos pelo capítulo de número 1. Por quê? Se formos colocarmos de uma forma, aleluia, cronológico-sistemática, Isaías nunca que começaria pelo capítulo de número 1. Por quê? Porque Isaías só vem, dá início ao seu ministério, a partir do capítulo de número 6. Isaías, ele era profeta, Isaías, ele era pregador, só que a Bíblia vem dizer, o que é Isaías? Ele começa o seu ministério a partir do capítulo de número 6. A Bíblia vem dizer, aleluia, o que é Isaías? No ano em que morreu o rei Osías, ele estava, aleluia, ele via o Senhor, aceitado em um alto e sublime trono, e o seu secto, e o que é secto, pregador? Secto é a parte de baixo da orla, é a parte de baixo da vestimenta, Isaías estava dizendo, no ano em que morreu o rei Osías, eu comecei o meu ministério profético. Isaías estava dizendo, no ano em que morreu o meu tio, o rei Osías, eu via o Senhor, a visão de Isaías, dentro do capítulo de número 6, foi o ponto de partida para o início do seu ministério. Então, a Bíblia vem dizer, que no capítulo de número 9, Isaías agora, já está com o seu ministério adornado, já está com o seu ministério mais firmado, já está com o seu ministério mais alicerçado. Então, no capítulo de número 9, lança-se a primeira profecia acerca do Messias. E o que é que a Bíblia vem dizer, acerca do capítulo 9, é só você ler que você vai entender. Eis que um menino nos nasceu, e um filho se vos deu, e todo o principado está sobre os seus ombros, ou o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Só que, olha por cá, é de verdade que nós, que estudamos um pouquinho acerca da cultura judaica, nós chegamos ao conhecimento de que a tradução que diz que o governo está sobre os seus ombros, aqui ele está falando de um casamento judaico. Por quê? Porque quando ele diz assim, o menino nos nasceu, e um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros, ele está falando de uma cultura judaica, acerca do casamento em Israel. Por quê? Eu vou te informar, isso aqui que é misterioso, toda noiva na época dele, aleluia, no antigo testamento, quando ela ia casar, isso é cultura judaica, ela esperava o seu noivo, na porta da sua casa. É por isso que Mateus, capítulo de número 25, vem-nos dizer, que havia dez virgens, cinco eram dentes, e cinco eram nécias. Essas dez virgens, elas estavam com a sua lamparina, cheia de azeite. Porém, a Bíblia diz que há umas cinco delas, dormiram, e apagaram as suas lamparinas. Você vai entender, porque você já leu isso. Então, o costume da época era, que, toda noiva, ficasse à porta da sua casa. Quando o noivo vinha, geralmente, o noivo não vinha pela manhã, o noivo não vinha pela tarde, ele vinha, perto ou próximo, de anoitecer, de anoitecer. Então, o noivo, quando ele chegava, já estava um pouco escuro o seu caminho, já estava um pouco obscuro a sua trajetória. Então, as damas, elas tinham que pegar suas lamparinas, encher de azeite, e clarear o caminho, porque o noivo estava se aproximando. Ô, glória, você não entendeu, vou repetir. Toda a dama, na época do casamento, ela tinha que dar, com as suas lamparinas acesas, porque o noivo estava chegando, e qual era o papel das damas, era abrir caminho, para o noivo passar, clarear o caminho, para o noivo chegar. Você não entendeu isso aqui não? A igreja aqui na terra, ela é conhecida, como a noiva de Cristo, e ele é o nosso noivo. Eu tenho a certeza, que melhor do que o casamento aqui da terra, de um nome por uma mulher, vai ser o casamento, da igreja, com o seu noivo. Glória a Deus. Olha pra cá, irmão. A noiva então pegava, olha isso. A noiva pegava, e estava com um véu, sobre o seu rosto, um véu de ninho. Então quando o noivo se aproximava, a noiva pegava este véu, tirava do seu rosto, colocava sobre o ombro direito do noivo, e dizendo, o governo da minha vida, a partir de agora, está sobre você. O governo da minha vida, a partir de agora, está sobre a tua vida. Era automaticamente ela dizendo, quem manda na minha vida é tu, quem ordena na minha vida é tu. Então ela pegava aquele véu, colocava no ombro direito do noivo, dizendo, tu que manda, tu que ordena, tu que dá ordem, tu que direciona. Você não pegou isso aqui não? É Cristo dizendo, tira esse véu do teu rosto, coloca no ombro do noivo, e diz pra ele, direciona a minha vida, a partir de hoje. Não é da minha vida, a partir de hoje. Quem manda na tua vida, não é tu. Quem manda na tua vida, é Deus. Quem manda na igreja, não é o vosso abenço. Quem manda na igreja é Deus. Quem manda na tua casa, não é tu. Quem manda na tua casa, acima de você. É Deus que acredita nisso. Diga pra alguém, que dá do seu lado, pega esse véu, tira do meu rosto, e entrega o meu dedo pra ele. O Deus que está aqui, essa voz está dizendo, eu preciso, poder dar a tua vida. Quem acredita nisso, abre tua boca, nos trouxe uma reação, e dá um braço de glória. Toda noiva, ela precisaria, tirar o véu do seu rosto, e colocar no ombro do seu, um noivo. Glória a Deus. Isaías aqui, a gente está, falando acerca de Jesus. Só que aí pra cá, irmão, o que eu vou falar, que é muito sério, o que eu vou falar, que é muito importante, eu fico com o pé atrás. Não que eu não goste, irmão, preste atenção, que eu vou dizer, eu amo repregadores, que pregam sobre exortação, eu amo repregadores, que estreitam a igreja mesmo. Aleluia, porque senão o negócio vai ficar bagunçado, e tem que estreitar as mesmas vezes, tem que puxar a orelha as mesmas vezes, tem que ter disciplina as mesmas vezes, senão o negócio fica bagunçado. Glória a Deus. Agora, pegue baixo os senhores, fique com o pé atrás, porque todos nós, Tiago, que aleluia, somos pregadores, nós temos que ter todos os tipos de mensagem, a mensagem do pregador, não pode ser só uma, não pode ser só exortação, por quê? Porque pregador também tem que pregar, o consolo, pregação exorta, porém ela consola, Isaías nos prova isso, até o capítulo de número 39, Isaías está exortando, já pode ser, irmão, é simples isso, no capítulo de número 5, Isaías está desistindo, é fácil, profeta que prega, só olhando o erro dos outros, fique com o pé atrás, profeta que prega, só culpando os outros, fique com o pé, diz, confirma, aleluia, porque até Isaías também, no capítulo de número 5, quando ele vai pregar, observe que tem um ai, os ai, de Isaías, no capítulo 5, e os ai, você sabe muito bem, que quando alguém profeta, fala ai, é porque é por eu, é porque machucou, Isaías estão, então está, aleluia, o dedo para o povo, está dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, mas quando chega, no capítulo 6, Isaías teve que entender, e ele teve que dizer, não é ai de vós, eu tenho que mudar, minha mensagem agora, é ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e que vivo no meio, de um povo de impuros lábios, ou glória, Isaías era pregador, de duas mensagens, ele exaltava, mas também ele consolava, ele exaltava, mas também ele consolava, a prova disso, é que o capítulo 38, Isaías vai por incodência de Deus, até o palácio do bem Ezequias, ele olha para Ezequias dizer, eu tenho a mensagem para ti, coloca tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer, e tu não vai mais viver, diz a Bíblia, que Ezequias, vira o rosto para a parede, e quando ele ora, a Bíblia diz, que o Senhor olha para Isaías, e disse Isaías, tu já exaltou, Isaías, tu já entregou o recado, porém, é preciso que tu volte lá, para que Senhor, vai consolar bem agora, porque eu exaltei ele, mas na oração dele, ela fez com que eu lutasse de ideia, ou olha Deus, tem aquela mão do irmão que está do lado, e diga para ele, se você orar, Deus pode mudar de ideia, diga para ele, se você orar, aquilo que é prazer forte, passa a ser vida, diga para ele, se você orar, as portas do inferno, não prevalecer, para lá doer, não me encantará, Jesus está me dizendo, se você botar no teu joelho do céu, aquilo que parece o fim, vai ser o começo de ver, ou olha, aquilo que parece o final, Jesus vai te dizer, pode botar, a boca do trombone, que isso é só o começo, de uma nova trajetória, quem acredita nisso, quem acredita nisso, não é o fim, o que está faltando para a gente, é orar, olha aqui, pregador de uma mensagem só, fique com o pé atrás, pregadores que só sabem bater na igreja, fique com o pé atrás, eu nem uma frase, eu quero compartilhar com vocês, a frase que dizia assim, cuidado, com pessoas que arrotam muita santidade, porém, admire, pessoas que confessam as suas fraquezas, não, eu vou repetir, cuidado, com pessoas que arrotam muita santidade, pregador, está fazendo apologia, é o pecado, não, Jesus disse por intermédio de Pedro, aleluia, seja santo, porque eu sou santo, porém, eu tenho cuidado, com pregadores, que só pregam exortação, Isaías está dizendo aqui, a mensagem exorta, mas a mensagem tem que consolar também, glória a Deus, e a prova disso, está aqui dentro do livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, Isaías já não está mais exortando, olha o que o 40 diz, o capítulo 40 diz, versículo 1, consolar e consolar o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos, Isaías já está pregando, e já está oferecendo e apresentando, o Messias, Isaías já está pregando, e já está falando do Consolador, por isso que no capítulo 14, de João, ele é conhecido como Consolador, porque ele andou para o seu discípulo e disse, Aleluia, confie que eu vá para o meu Pai, porque se eu não for, eu não vos enviarei, o outro Consolador, Jesus é o Consolo, Jesus é a pregação do Consolo, só que Isaías aqui, a serra do capítulo 42, já é o capítulo messiânico, já é o capítulo que aponta a Cristo, já é o capítulo que aponta a Jesus, por quê? Ele está, olha para a frase que está dizendo, este é a cana trilhada, não se esmagará, nem apagará, o pavio que ainda o nega, olha o que Cristo está dizendo, ainda existe esperança para você, ainda existe uma oportunidade nova para você, quem foi que disse que acabou para ti, quem foi que disse que teve louca do ministério, porque eu estou fechando as portas para mim, não me der mais uma oportunidade, dizendo que eu fiz em defeito, isso é mentira do diabo, Jesus está aqui, essa noite está dizendo, eu te toco pela porta direita, e estou te dizendo, não tem mais, eu sou contigo, eu sou contigo, quem pega isso, quem pega isso, ainda há esperança, Isaías do capítulo 1, ele está pregando, ele está apontando a Cristo, se eu fosse tematizar a mensagem de novo, a mensagem teria um tema subordinado a, Jesus, o bom pastor, Jesus, o bom pastor, Jesus, aquele que faz, o que o homem não pode fazer por você, Jesus, aquele que trilha os nossos caminhos, quando o homem diz que já parou, quando eu estava dentro dessa penitenciária, conhecido como CDPI, aleluia no ano de 2010 para 2012, aleluia, Cristo invadiu aquele lugar, e levou o homem de Deus ali dentro, dizendo, ah, o homem vai te sentenciar, porém aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, não há condenação, glória a Deus, aquilo que o homem não pode fazer por mim, o bom pastor fez, aquilo que o homem não pode realizar por mim, o bom pastor realizou, aquilo que o homem não pode estender a mão, o bom pastor estender, porque foi Isaías quem disse, que os ouvidos do Senhor, ele não estão agravado, e nem a sua mão, está em comida, a ponto de não podermos salvar, então a Bíblia vem dizer, que no capítulo 42, Isaías está dizendo, acerca dos pastores de Israel, olha para cá, todo pastor da época do Oriente Médio, ele precisava, andar com alguns utensílios, como por exemplo, todo pastor do Oriente Médio, ele tinha que ter o seu alforje, para que era o alforje, pregador, o alforje, era para guardar, alguns utensílios, mantimento, que o pastor tinha que ter, durante a sua penegrinação, como por exemplo, dentro do alforje, o pastor guardava pão, o pastor levava mel, e o pastor levava peixe, para que é isso, pregador, porque todo pastor sabia, que no decorrer do seu percurso, e da sua trajetória, ele iria sentir fome, ele iria sentir uma necessidade, então todo pastor tinha que ter o alforje, o segundo utensílio que o pastor tinha, era que tinha que ter um balde, todo pastor do Oriente Médio, ele possuía um balde, para que? para que quando ele chegasse, a uma determinada localidade, e ele encontrasse um poço, caso o poço fosse fundo, ele pegava o seu balde, com a corda que ele levava, e ele tirava a água, para saciar a sua sede, e a sede de quem estava com ele, caminhando, e principalmente as suas ovelhas, o pastor também tinha um outro utensílio, que era conhecido como a vara, essa vara, ele trabalhava com ela, por quê? porque tinha pastor, que também usava brachado, mas o pastor também usava a vara, para que era a vara? a vara o pastor usava ela, quando ele ia dormir, quando ele ia deitar, ele pegava as suas ovelhas, e colocava dentro do abrisco, enquanto ela estava dormindo, existiam algumas rochas por perto, existiam algumas montanhas por perto, então dentro dessas montanhas, existiam algumas serpentes, existiam algumas cobras, existiam algumas víboras, e essas víboras, elas automaticamente, esperavam as ovelhas dormir, e quando as ovelhas dormisse, elas vinham picar as ovelhas, e aonde é que elas picavam as ovelhas, pregador? geralmente, essas serpentes, elas picavam no focinho, elas picavam na cabeça, e também elas picavam nas parras, das ovelhas, porém, o pastor sendo sábio, ele sentava a porta do abrisco, pegava a sua vara, para aflumentar, os lobos, as pestas teras, e os leões selvagens, o pastor sentava, Tiago, e quando ele sentava a porta do abrisco, ele sentava e não dormia, ele sentava e não dormia, ficava a noite toda, observando as ovelhas, protegendo as ovelhas, cuidando das ovelhas, então, quando era pela parte latúrgica, ele sabia, que as serpentes, uma ou outra, elas, sem querer, invadiam a brisco, para picar as suas ovelhas, então, logo, o pastor fazia o seguinte, ele pegava azeite, colocava sobre a cabeça da ovelha, sobre o focinho da ovelha, sobre a parra da ovelha, e dizia caso contrário, se a serpente vier, picar as ovelhas, ela não gosta de azeite, ela não suporta azeite, cobra não gosta de azeite, cobra não gosta de um samba, cobra não gosta de óleo, então, o pastor olhava para ela, a aleluia, passava azeite, sobre aquelas rochas, porque, quando uma cobra, ela sentia o cheiro do azeite, ela ia picar a ovelha, quando ela se aproximava, que ela sentia o cheiro do azeite, ela dizia, eu não posso tocar, eu não posso picar, por quê? Aí tem azeite, aí tem o samba, você não pegou isso aqui não? é Cristo dizendo, o diabo não pode derrubar, aqueles que estão consagrados, ungindo, separados, é o Senhor, pode vir fofoca, pode me disse, me disse, pode falar o que quiser da tua vida, mas a unção já está sobre você, ele não vai conseguir te aguardar, quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, abre a tua boca, o diabo não vai, quando eu pôr o caminho ele vem, mas você, ele tem que fugir, cobra, não suporta azeite, existe algumas pessoas, que não gostam da gente, fazer o quê? Existem algumas pessoas, que não vão com a nossa cara, fazer o quê? Isso nos mostra, a unção que está sobre a nossa vida, existem pessoas, que se incomodam como você se verte, que se incomodam como você canta, que se incomodam como você fala, que se incomodam da forma que você se ademunha na sua postura, fazer o quê? Sobre a nossa vida, existe uma unção, e um bom pastor, ele está na porta do apóstolo, dizendo, a ovelha, ela é consagra, a ovelha, eu estou falando de ovelha, eu não estou falando de pode, porque na certa feita, o ovelha olhou para mim, afastado, a malidade é afastado pela igreja, ele disse, com quem? Aleluia, o pastor nunca veio da minha casa, o pastor nunca me visitou, o pastor nunca veio perto de mim, e a Bíblia diz, que o pastor foi atrás da ovelha, eu disse, vem cá, tu falar-te é verdade, o pastor, ele só vai atrás da ovelha, o pastor não vai lá de ponte, aleluia, o pastor só não vai lá de ponte, o pastor não vai lá de ponte, aleluia, olha as tuas características, e peço você, realmente, está sendo ovelha, ou está sendo ponte? Pastor, deixa o nome de nós, ovelhas, e vai atrás da ovelha que se perdeu, quando você começar a questionar com o pastor, e dizer pastor, porque tem gente que é mimado hoje, pastor nunca veio me visitar, pastor nunca veio em casa, engraçado que no mundo era uma bandidão, era uma bandidão que ninguém batia, aí aceitou Jesus, parece que virou criança, mimar, ah, porque o pastor não sabe o endereço da igreja? também, é porque as pessoas hoje não sobram, e pensa que a gente é super homem, e pensa que a gente é homem de terra, que só eles erram, a gente não, que só eles não falham, a gente não é, que só eles podem errar, você não, mas não esquece que nós somos bom e cinza também, e que todo pregador, ele também precisa de um abraço, ele também precisa de uma palavra, ele também precisa de um amado, aleluia, e tem as vezes, que a gente vem pregar, e diz assim, não desista, mas quem está precisando da palavra é nós, quando das vezes, a gente não bate com esse book, e faz like, e faz vídeo, e diz assim, eu vou olhar pela tua vida, mas quem está apresentando a oração é a gente, quando das vezes, a gente não entrou na igreja já, e deu um abraço a alguém, e esse alguém foi tão abençoado pelo abraço, tão motivado, mas quem estava realmente, precisando abraçar nós, pastor também é alma, pastor também tem erros, pastor também tem falhas, porque nós, somos trajados por aí como super heróis, todo mundo vai para o facebook e fala o que quer, todo mundo vai para as igrejas, e faz o que quer, a gente não pode errar, Isaías aqui está dizendo, que o pastor, ele também, é falho, o pastor, ele também tem erros, só que eu quero finalizar a mensagem, que eu não tenho 10 minutos, mas eu vou explicar, o pastor, além desses utensílios, que não vai dar para falar a todos, ele tinha um utensílio, que era uma flauta, olha para cá, você sabia que todo pastor, além de cajado, além de corda, além de faca, porque o pastor também tinha uma faca, ele andava, andava, precisava, para que a faca, para tosquear suas ovelhas, e sacrificar elas, mas além disso tudo, você sabia que o pastor também tinha uma flauta, você sabia que o pastor também usava uma flauta, para que, pastores, do oriente médio, 99,9%, dos pastores do oriente médio, eles utilizavam uma flauta, para que era essa flauta, pregador, nos momentos de solidão, nos momentos de aleluia, que todo mundo não estava perto, o pastor pegava uma cana, ei, olha para cá, aquilo que eles conheciam lá como cana, aqui, nós conhecemos como, bambu, o que nós conhecemos aqui como bambu, lá eles chamam de cana, só que o pastor ia às margens, dos rios da Babilônia, da terra de Israel, eles pegaram a cana, tiravam o tronco dela, tiravam o miolo da cana, e começavam a descer as suas faldas, por quê? Porque no momento da solidão, quando ninguém estava por perto da sua noite, a flauta estava aberta, quando ninguém acompanhava, a cana estava aberta, quando todos abandonavam, a cana estava aberta, quando ninguém queria saber, a cana estava aberta, porém, os pastores pegavam, desciam a cana, e começavam a dedicar pelas caladas da noite, a cana era amiga do pastor, a cana era companheira do pastor, porém, como o homem é falho, quando o pastor começava a dedicar, essa flauta, essa cana, que não dava mais som para ele, que não dava mais nota para ele, sabe o que eles faziam? Isso é cultura, eles pegavam esta cana, eles pegavam esta flauta, e jogavam fora, e era o prazer de outros pastores, era de costume dos pastores, olhar uma cana no chão, olhar uma flauta no chão, olhar uma flauta trilhada no chão, e pegavam ela, e os pagavam ainda, era costume dos pastores, quando eles viam a cana no chão, eles tinham o prazer de fazer isso, eles tinham o prazer de ouvir aquele estalar, de um barulho, de como se estivesse pagando, quem diz isso aqui, é o instrumento que o pastor usava, isso aqui, é o instrumento que o pastor pedilhava, isso aqui, era amiga do pastor só, que o pastor, ele também é falho, e as vezes ele promete, e não canta, as vezes ele fala, e não faz, não é porque não tem palavra, é porque o pastor é falho também, é por isso que eu disse, que se eu fosse climatizar, a mensagem dessa noite, seria como o bom pastor, quando hoje é assim, eu vou falar, o homem nos usa, o homem nos utiliza, o homem precisa da gente, quando a gente não está mais torta, ele nos descarta, ele fala fora, mas ainda bem, que existe um bom pastor, que não te despreza, que não te abandona, que sempre está contigo, o pastor pregava a cana, que foi tão amiga dele, que foi tão companheira dele, no momento que ninguém estava perto, a cana estava, jogou fora, por quê? Por que não deu mais nota? Serve mais para nada, e geralmente é assim, as pessoas só nos procuram, quando a gente tem alguma coisa, para oferecer, as pessoas só nos procuram, quando a gente tem algo para dar, se a gente é pregador mais, quem quer a gente pregando, e é bom, porém não esquece, que um dia, você precisou desta pessoa, que agora está treinado, você precisou desta pessoa, que agora está caído, você precisou desta pessoa, quando ninguém tinha estado do teu lado, essa pessoa estava, dizendo, eu estou contigo, quando todos te abandonaram, esta pessoa aí na tua casa, te dava uma palavra amiga, quando todos te desprezaram, essa pessoa estava te ligando, mandando mensagem, dizendo, não desiste não, continua, pois é, e eu te faço uma pergunta agora, por que é que você abandonou ele? Por que é que você abandonou ela? Por que é que você desprezou ele? Você esqueceu, e quando todo mundo te esqueceu, ele estava do teu lado, ele estava com uma palavra amiga da ti, pois é, só porque agora ele não dá uma estona, só porque agora ele está trilhado, e essa palavra trilhado, ela dá o significado de alguém que está torcido, de alguém que está espremido, porque geralmente é assim, a nossa vida é assim, tem dia que a gente está por cima, mas tem dia que a gente está por baixo, tem dia que a gente está com vontade de controlar, mas tem dia que não tem vontade para nada, e sabe o que isso quer dizer? Que a gente faz com medo, que a gente é grana, e que a gente fica brilhado. não despreza alguém que te ajudou no passado, não despreza alguém que te estendeu a mão quando você precisou, não despreza alguém que foi tão amigo de você, no teu momento de solidão, não despreza, aquele que quando você estava caindo, sempre tinha uma palavra para te dar, não despreza, aquele que quando você tão precisou, tão somente precisou, ele estava apto para estar do teu lado, não julgue ele porque ele está quebrado hoje, não julgue ela porque ela está caída hoje, Jesus está aqui e está dizendo, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, todavia eu não te abandonarei, eu não te esquecerei, Jesus está me dizendo aqui, que está fortalecendo algumas pessoas aqui em nosso meio, que está trazendo ânimo para algumas pessoas aqui em nosso meio, Jesus está me dizendo aqui, não é porque o homem te abandonou, que eu te abandonarei, Jesus está me dizendo aqui, não é porque o homem te abandonei, que eu te abandonarei também, Jesus está me dizendo aqui, eu sei, que está brigado, eu sei, que está fraco, eu sei, não tem vontade de nada, eu sei, mas eu estou aqui, essa noite está dizendo, eu te levanto, eu te ergo, eu te resalto, e pera isso, pelo amor de Deus, não desista, Jesus está me dizendo, ainda há esperança, e o pastor precisava tanto da fala, sabe o que é que nos dói mais? eu vou finalizar aqui, eu vou finalizar aqui, se resume em única palavra, ingratidão, a gente procura agradar tanta gente, a gente procura fazer tudo certo, mas no final a gente ainda não presta, a gente procura fazer tudo para agradar os outros, mas no final a gente ainda não está 100%, a promessa do capítulo 42, o versículo de número 3, é a cana brilhada, a cana brilhada, não esmagará, e nem apagará, o pavio que o nega, levante a mão por gentileza, levante a mão por gentileza, Jesus está me dizendo aqui, você já caiu tanto, você já buscou tanto, você já orou tanto, você já jejuou tanto, você já ajudou tanta gente, e ninguém soube reconhecer isso, e agora a tua cadeia, está sem azeite, está só fonegando, está só soltando fumaça, mas existe uma expressão, que a gente conhece, ainda onde, aleluia, e se ainda tiver fumaça, é notório que ainda tem fogo, aonde tem fumaça, é sinal que ainda tem fogo, então logo eu entendo, que se você está aqui essa noite, pode estar queimado, pode estar angustiado, pode estar decepcionado, mas se está aqui, é porque ainda existe um pouco de azeite, dentro dessa lamparina, e se ainda existe azeite, dentro dessa lamparina, é por isso que está fomegando, mas alguém olha para você e diz, não presta mais, não serve mais, não vai ser usado mais, olha como ele está, olha como ela está, mas Jesus está dizendo, em forma de promessa, um papio que ainda o pega, não apaga, não apaga, não apaga, não apaga, Jesus está dizendo aqui, pode vir como tu está, não interessa se não tosar com o ebano, vai sair e ainda tem fumaça, é porque tem fogo, é porque tem fogo, fica de pé comigo, olha aqui, isso é simples, isso aqui é simples, é uma cultura dentro do lar, cultura doméstica, toda casa de Israel, tinha que ter uma lamparina, porque as lamparinas, elas clareavam, não só a casa, que tinha, mas também algumas casas, próximas, então toda a lamparina, ela tinha que ter um pouco de azeite, pegavam a tira, de linho, tossiam ela, e metiam dentro, da lamparina com azeite, a lamparina só clareava, se tivesse azeite, a lamparina só dava claridade, se tivesse azeite, então toda a casa em Israel, tinha que ter uma lamparina, porque calareava, porque iluminava, porém quando essas lamparina, olha para cá, eu termino aqui, não clareavam mais, acabavam-se o azeite, ela ficava só fumaçando, ela só fumaçava, então quando o linho, ele fumaçava, olha aqui, quando ele fumaçava, pelo fato de ser linho, seda, ele soltava um odor, que empestava o ambiente, ninguém conseguia ficar dentro da casa, porém a promessa de Isaías, acerca do Messias era, não interessa se tu pecou, não interessa se tu fanhou, não interessa se tu foi pregador, e hoje não é mais, não interessa se tu orava a duas horas, e hoje não é hora nem meia, a promessa do meu pastor é, que a tua lamparina, do teu pavio, não se apagará, o diabo tentou, o diabo investido, pra te tirar da presença, pra te tirar da posição, pra fazer você sair da igreja, pra fazer você sair do carro, pra fazer você abandonar tudo, mas Jesus chegou primeiro e está dizendo, onde a terra está nascendo, vai de uma plaga, vai de uma plaga, vai de uma plaga, pra bacana da água, pra bacana da água, Jesus está dizendo aqui, esta plaga vai voltar a variar, vai voltar a iluminar, vai voltar, quem acredita nisso, quem acredita nisso, nos fortes conheçam, e na glória, vai voltar a ler, mas a voz que eu, se eu não me des Sunday, quem Força? Eu percuo, eu percuo, podemos gravar, eu determinedi, mas posso seguir, Eu me assusta, não interessa. 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 Baixinha, gostou Olha pra cá Pode continuar, olha pra cá Eu quero aqui na frente Você Que está só com o assando Você Que tem sido desprezado Eu quero olhar pra tua vida Aqui na frente agora Fregador Eu estou só pela misericórdia Eu preciso da salvação Vem 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 Eu pergulho Viva a mente Espeço que Toda a presença Não tem Eu interesso o que tu fez Sem passar Não interesso o que tu perdeu Não temerei A tua compaça Vem 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 Vem